Na primeira vitória, o que análises o jogo está fazendo? Bom, o análise é simples, o que no primeiro dez minutos não entra um bocado apático, mas depois de lá o que se sente no jogo, não fez um golo, não tive a oportunidade de fazer dois, três, para não sair para o intervalo mais descansado, pronto, não fica só com zero para o intervalo. Entra na segunda parte, não consegui fazer dois, zero logo no início, e não consegui segurar no jogo, não foi uma boa vitória. Se fosse um empate do jogador, boate, para que o jogo tenha mais força para o campeonato? Sim, sim, por acaso foi um empate que deu um bocadinho de moral para morrer, pronto. No bem de um derrota com o Vitória, e o time esteve bem, mas por, 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 e bem que não esteve, não, por um empate, bem que não esteve bem, a equipa em contra, não teve uma semana de treino melhor, e já foi mais por isso que no bem o que é mais moral. Obrigado.